Nós estamos chegando ao final da apresentação e temos aqui mais dois pontos fundamentais que, como eu disse no início, fazem parte da nova previdência, especialmente a questão das fraudes. As fraudes, a gente tem um objetivo por meio da MP8, além do impacto esperado, é trazer mais moralidade à atuação, à percepção de benefícios previdenciários no Brasil. Então, regras mais rígidas para evitar fraude, uma maior transparência também, aqui parafraseando o Rolim, em relação às percepções de benefícios previdenciários, na perícia médica, criar também forças-tarefa para evitarmos aí que benefícios fiquem parados e que possam eventualmente não ser revisados. Enfim, esse é todo aglomerado de ideias que já tem conhecimento no meio da MP8-71. Outro ponto fundamental também é a questão dos anistiados políticos e o objetivo de estar aqui na PEC é o fato deles terem tratamento constitucional e a ótica aqui é bastante simples, tratar todos iguais na medida das suas desigualdades, é a questão da equidade. Então, se todos estarão contribuindo para a Previdência e todos aqueles que recebem uma certa contribuição por parte da União, também darão sua contribuição previdenciária. Isso aqui é uma questão de alíquota também de contribuição e eles passarão a contribuir de acordo com a alíquota de pensionista e aposentado dos regimes próprios da União. E, de mesmo modo, como se aplica aos servidores, como se aplica ao regime geral de Previdência Social, também haverá aqui uma proibição de acumulação sempre com a possibilidade de opção por parte do beneficiário pelo maior benefício. Eu repito, é a mesma lógica que permeia toda a PEC, que é a lógica de equidade, de igualdade, todos participando, cada um participando com o que pode, os que ganham mais pagando mais, os que ganham menos pagando menos. Seguimos aí. Sempre a atuação, sempre a acumulação é para frente. Vai depender do fato gerador do novo benefício. Passo aqui a palavra ao Cristiano, que vai continuar com as medidas de empoderamento da cobrança da dívida e dos devedores. Quanto mais. Bom dia a todos. Vou passar agora a falar desse outro pilar da nova Previdência, que é o fortalecimento da atividade de cobrança de dívidas e um tratamento. Pronto, meu nome é Cristiano Noschwander, sou procurador-geral de gestão da dívida ativa da União e do FGTS. Então, desculpa não ter me apresentado, mas a apresentação feita, vamos lá. Um primeiro dado que chama sempre a atenção quando se fala de Previdência, são os números da dívida ativa previdenciária. Esses números, pela magnitude, terminam gerando algumas incompreensões e até algumas propostas de soluções para o problema previdenciário que realmente não têm fundamento. O dado hoje que a gente tem na dívida ativa previdenciária é de um estoque total de 491 bilhões, envolvendo cerca de um milhão de empresas devedoras. Esse é o dado que a gente tem hoje. Ocorre que, desse quantitativo, grande parte são dívidas que não há nenhuma perspectiva de recuperação. A nossa estimativa é de que o déficit da ordem de 160 bi tem chances de recuperação, boa e alta. Então, isso é o que a gente trabalha. 160 bi dos 490, 160 bi são créditos que são recuperáveis. Então, esse é um dado e, pelo número que a gente já coloca aqui, foi feito um estudo baseado em métodos estatísticos para poder chegar nessa classificação da nossa carteira, com base na situação econômica dos contribuintes. Realmente, a maior parte da carteira da dívida ativa é uma carteira que não tem perspectiva de gerar benefícios econômicos. Então, isso é um dado muito claro e, pelos números que os nossos secretários e o Bruno colocaram aqui, se vê claramente que isso não vai resolver o problema da Previdência. Mesmo se, em um ano inteiro, apenas em um ano, a PGFN arrecadasse toda essa dívida, mesmo assim, não seria suficiente para resolver o problema da Previdência, que é um problema estrutural. A Previdência é só o Previdenciário? Só o Previdenciário. Desculpa, se não tem nada recuperável? Recuperáveis. De 490, 160 são recuperáveis. O restante ou é de difícil recuperação ou é irrecuperável, inclusive já foi desreconhecido como um ativo na contabilidade pública. São créditos que existem, estão em cobrança, mas para fim de contabilidade, que preza pelo princípio da prudência, esses créditos não são consideráveis mesmo como um ativo. Então, essa realmente é a realidade da Previdência. Então, dito isso, é uma coisa que se coloca bastante, também é importante colocar que a cobrança e a arrecadação desempenham um papel fundamental na sustentabilidade do sistema. Nenhum sistema tributário no mundo pode ficar baseado em uma previsão de receita se a atividade de cobrança não é efetiva. Então, em função disso, a cobrança, o reforço da cobrança da dívida foi colocado também como um dos pilares dessa nova Previdência. A nossa proposta, ela vem em cima de problemas concretos, que uma análise desse estoque da dívida ativa, existe até uma lista de devedores da Previdência que ela é pública, ela circula, todos esses problemas que eu estou a falar aqui são facilmente identificáveis pela análise dessa lista. A dívida ativa previdenciária e a geral também, ela é muito concentrada no que a gente chama de grandes devedores. São aqueles que devem, por definição, eles devem acima de 15 milhões. Então, para você ter uma ideia, esse universo de devedores, na dívida ativa total, que tem cerca de 4 milhões e 600 mil devedores, esses são os grandes devedores que devem acima de 15 milhões, eles são cerca de 15 mil. Então, eu tenho 4 milhões e 600 e 15 mil concentram dívida acima de 15 milhões e respondem por mais de 60% da dívida ativa. Na área previdenciária, isso também se repete, esse mesmo fenômeno de alta concentração da dívida também ocorre com a dívida ativa previdenciária. Então, lá, eu tenho cerca de 4 mil devedores, dos 1 milhão de devedores que a Previdência tem, 4 mil eles têm, respondem por mais de 60% desse estoque e devem acima de 15 milhões. Então, esse é um dado que a análise... Só, vamos lá. Então, vamos lá mais uma vez. Focando na dívida ativa previdenciária, 490 bi, são cerca de 1 milhão de devedores. Eu tenho 490 bi, o estoque total, são cerca de 1 milhão de devedores, dos quais eu tenho 4 mil que devem acima de 15 milhões e esses 4 mil que devem acima de 15 milhões respondem por mais de 60% desses 490 bi. Então, esse é o dado que está lá, o que os números mostram. Então, os grandes devedores, que são aqueles que devem acima de 15 milhões, eles respondem por mais de 60% dos 490 bi, dos quais 160 são recuperáveis. A recuperabilidade da dívida, ela vai, ela depende por vários fatores que são os problemas que a gente vai falar aqui. O estoque é histórico, é histórico, tem dívidas aqui da década de 60. 160 é o estoque, a arrecadação é o fluxo, certo? A arrecadação é o fluxo que decorre desse estoque. O fluxo... Não, vamos lá. A arrecadação anual que a gente espera, a arrecadação, por exemplo, em 2018, ela ficou na ordem de 5 bi. Então, esse estoque gerou uma arrecadação anual de 5 bi. Então, esse é o dado, mas é bom sempre esclarecer que estoque, quando a gente fala de estoque, o estoque da dívida, é uma coisa e a arrecadação é fluxo. Então, esse estoque vai gerar, como você colocou, recuperamos 5 bi. Então, aumentar a recuperação anual, múltipla? Sim, aí vamos lá. É estimativa de arrecadação para esse ano agora, mas a gente tem, trabalha com a perspectiva de influência dessas propostas. Então, vou explicar um pouco as propostas. Hoje, a nossa... A arrecadação dele gira em torno de 5 bi ao ano. Mas, então, por exemplo, para 2019, a gente trabalha com a previsão de arrecadação, a arrecadação é sempre prevista, da ordem de 5 a 6 bi. É uma projeção que a gente trabalha agora. Mas, a pergunta que surge, acho que foi isso que se colocou, é por que só se arrecada esses 5 bi de um número que estou dizendo aqui que é 160 bi, que é recuperável. E aí, a gente vai partir para os problemas que a gente identificou, que hoje estão impactando a atividade de cobrança. São problemas concretos e que justificam, explicam por que só o fluxo anual de arrecadação é dessa ordem. Um primeiro problema, que ele é muito, fica muito claro, são contribuintes que eles teriam condições, teriam capacidade de pagamento muito elevada, eles têm capacidade de pagamento muito elevada, para pagar uma dívida em um prazo muito menor e, por conta do que se convencionou chamar de refis, esses contribuintes não pagam essa dívida em um prazo mais curto. Por exemplo, o contribuinte poderia pagar uma dívida em um ano, vem o refis e essa dívida passa a ser paga em 15 anos. E o efeito que distorce muito o refis, que é uma coisa que sempre a Receita PGFN vem procurando conscientizar, é que justamente quem tem mais capacidade de pagamento é quem mais adere ao refis. Então, isso gera um efeito distorcivo na arrecadação, que é um crédito que eu poderia receber em um tempo muito mais curto, ele acaba tendo uma arrecadação protraída para 15 anos e com um valor menor, porque incide nos descontos, incide em outros benefícios. Então, isso gera, então vou olhar um estoque desses 160 recuperáveis, eu vou ter ali quase metade dentro de algum refis. Então, é um valor que vai gerar um fluxo pequeno, por quê? Porque o refis protraiu esse pagamento em 15 anos. Então, era um valor que eu poderia recolher se não fosse o refis, poderia recolher e trazer para os cofres públicos isso de forma mais rápida, ele termina tendo um pagamento diluído ao longo do tempo e diminuído em razão dos diversos benefícios que se somam no refis, além dos descontos, existe a utilização de créditos contábeis, créditos de preços fiscais, isso também termina sendo utilizado para abater a dívida, então a arrecadação potencial de uma carteira, ela termina sendo reduzida bastante por conta do refis. Então, a primeira proposta nossa, ela vem em cima desse problema, desse diagnóstico que foi feito e consta da própria emenda constitucional, uma restrição ao refis no prazo do refis. Parcelamentos da dívida previdenciária, e aí é específico para a previdência, está colocado lá na emenda que o prazo não pode ser superior a 60 meses, então a gente vai sair de um padrão de refis que variava de 120, 150, 180 meses, a gente está colocando um número de 60 que para padrões internacionais já é um número alto, média da OCDE, o número máximo dos países, chega a 24 meses, a média é mais baixa, então a gente está colocando 60, porque a gente entende que é uma quantidade de meses que está adequada à nossa realidade, à nossa cultura, isso está na PEC, mas esse problema foi endereçado e tratado na PEC, então os outros problemas vão compor um projeto separado, mas um desses problemas está na própria PEC da Previdência. Sim, a PEC não é que ela acabe com o refis, ela traz uma limitação em cima do excesso do prazo que vem sendo a prática reiterada, então a gente trabalha... Prazo não superior a 60 meses, então isso está na proposta, porque ela vem atacar esse problema que a Adriana levantou. Não, mas a questão do prazo está lá, a definição dos descontos também a própria PEC faz menção a uma regulamentação numa lei complementar, porque isso também precisa entender que algumas matérias não têm muita... pelo detalhamento não é interessante que elas fiquem no próprio texto constitucional, que ele por característica é um texto mais perene, então algumas coisas se traz para uma legislação e a própria PEC remete a uma lei complementar que vai colocar, que pode colocar limitações também nos descontos, então isso é um regime completo, mas o que eu estou esclarecendo é isso, que a própria PEC ela traz uma limitação e remete a uma legislação específica esses outros tipos de limitação, porque realmente não convém se colocar muito detalhe, porque realmente a PEC tem uma... Sim, mas não tem desconto. É, a limitação na PEC é essa, então... Essa limitação está voltada lá para o regime, para o sistema de seguridade. Então, sim, essa é uma limitação que está lá no texto. Isso ficará para a regulamentação, porque realmente são muitos detalhes que você realmente não convém, não é própria da PEC, a PEC dá um norte, ela dá um corte, já... Sinalização que é um benefício que está causando um problema arrecadatório, então ela sinaliza com a redução do prazo, já traz lá em si... Não, não está constitucionalizando, pelo contrário, está limitando. 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 O parcelamento... Vamos passar um pouco para frente, porque senão a gente não para, mas a proposta é para limitar e não para facilitar. É possível, a Constituição autoriza a concessão de remissões anistias e isso é uma limitação que não consta no texto que a gente está trazendo. Então, o objetivo é esse. passando para frente. Um outro problema que a gente... O detalhamento disso, como eu falei, ele fica para uma lei complementar. Então, a vedação é lá, ela é genérica. Então, isso se aplica a tudo. Então, um outro problema que a gente tem muito e que impacta a atividade de cobrança é a atuação do que a gente vem denominando devedores contumazes. O devedor contumaz, ao contrário de um devedor eventual, que é aquela empresa que passou por alguma dificuldade na atividade dela, que, por contrair um débito, é uma coisa normal que pode acontecer. O devedor contumazes se caracteriza por um comportamento fiscal agressivo, um comportamento que é deliberado, ele é uma... Normalmente, é uma pessoa jurídica que é constituída com um fim específico de não pagar atributos e ele é nocivo ao mercado. A legislação federal tem uma omissão, ela não traz o conceito do devedor contumazes. Alguns estados da federação já têm isso, cerca de sete ou oito estados, já trazem a definição e um tratamento para o devedor contumazes. E é isso que a nossa proposta tem. Ela tem a definição do que é um devedor contumazes, que é aquele contribuinte cujo comportamento se caracteriza por uma inadimplência reiterada e substancial de tributos. Isso já no projeto, estou passando agora para o projeto. Nesse nosso projeto, que está em fase final, como o Bruno colocou, ele traz a definição do que é devedor contumazes, e em que medidas o devedor contumazes está sujeito após uma instauração de um processo administrativo para reconhecer e caracterizar esse devedor contumazes. Então, a gente traz a definição lá nesse sentido, diferenciando ele de um devedor eventual, deixando claro que essa medida de tratamento do devedor contumazes, ela não é um tratamento que vai ser adotado para um devedor comum, pelo contrário, ela se aplica em casos em que esse comportamento do contribuinte está lastreado em fraudes. Então, não basta dever em um valor substancial. Além disso, tem que estar caracterizado alguma hipótese de fraude, fraude fiscal estruturada, pessoas jurídicas constituídas por sócios que não são os sócios verdadeiros. É uma atuação que passa, ela vai além da inadimplência, ela entra para o campo da ilicitude. Então, hoje, a gente não tem um tratamento, não tem um mecanismo que permita uma atuação mais firme do Estado, no âmbito federal, em cima desses contribuintes. E é isso que a nossa proposta traz. Então, lá no projeto, a gente define essa inadimplência reiterada e substancial como aquele devedor que deixou acumular uma dívida igual ou superou a 15 milhões. Ele é uma dívida igual ou superou a 15 milhões. Essa dívida ficou irregular por mais de um ano. E, além disso, isso tudo foi lastreado em alguma fraude praticada. Então, são empresas de fachada que às vezes são constituídas para justamente concentrar os débitos enquanto o patrimônio está em outro CNPJ. Então, são essas situações de fraudes, de ilicitudes que essa legislação busca tratar. E lá, a previsão das medidas dentro do nosso projeto é aplicar uma restrição administrativa no cadastro fiscal do contribuinte. E uma outra previsão é aplicar uma restrição administrativa para que este contribuinte não ingresse no REFIS. Esse contribuinte vai, na nossa previsão, existe uma restrição de impedimento de usufruto de qualquer benefício fiscal. Não só o REFIS, se corrigindo, qualquer benefício fiscal, o contribuinte que seja caracterizado como devedor, quanto mais, que esteja envolvido em fraudes, ele vai ser vetado à adesão dele a qualquer regime especial, qualquer favor fiscal, pelo prazo de 10 anos. Até 10 anos. Está lá uma previsão nesse tratamento. A restrição administrativa é uma medida que a própria administração tributária pode tomar para poder tentar combater, digamos assim, esse devedor quanto mais. Então, seria um exemplo, os dois exemplos que eu falei. Uma restrição no cadastro fiscal do contribuinte, o contribuinte fica naquele cadastro dele, CNPJ, sem poder utilizar aquele cadastro, aquele CNPJ não vai servir para as operações comerciais. E uma outra restrição é essa de impedimento de adesão a benefícios fiscais pelo prazo de até 10 anos. Então, isso... Não, o cadastro fiscal positivo é um outro projeto, que é o reverso do devedor quanto mais. O que a gente quer utilizar no cadastro positivo já é um tratamento diferenciado, justamente para induzir o comportamento fiscal para o que a gente chama de contribuinte que é leal com a administração. Não, ele não vem nessa lei, ele só vem a definição do devedor quanto mais. Então, essa é uma outra medida que está lá, essa medida está no nosso projeto de lei, está lá tratando esse tipo de situação. Uma outra medida que também a análise dessa lista de devedores revela, chama a atenção, de contribuintes que não têm hoje em dia mais nenhum patrimônio, que estão lá acumulando um débito de valor elevadíssimo e que estão lá naquele estoque que eu falei, dos 490, são o estoque irrecuperável. E hoje, a PGFN não tem um instrumento para recuperar essas dívidas. São contribuintes que o patrimônio é muito reduzido, que eles não vão conseguir pagar dívidas até bilionárias. Estão em processo de falência, falência já que se arrasta há muito tempo. Então, uma outra medida focada neste grupo, que é um grupo que não se envolveu em fraude, existe essa restrição, é um grupo que está em cobrança pela PGFN há mais de 10 anos, são dívidas que são incobráveis, que a gente considera incobráveis, e a gente procura aqui fazer, criar algum mecanismo de incentivo que permite a negociação para a gente recuperar alguma coisa. Essas dívidas estariam fadadas à prescrição, porque elas, se não são recuperáveis com o tempo, a prescrição extingue esses débitos, e é uma forma de a gente tentar recuperar algo do que não recuperar nada. Então, é uma medida pragmática, focada naquele contribuinte que, por condições normais do mercado, não teve sucesso na sua atividade econômica. Ele, de forma empresarialmente falando, sem ilícito, ele está, hoje em dia, sem patrimônio, sem condição de fazer nenhum pagamento. Às vezes, ainda tem um, por exemplo, se você pegar uma falência, na falência, existem a quantidade de X de ativos, mas esses ativos não são suficientes para satisfazer todo o passivo. Então, o que a gente quer é recuperar alguma coisa, do que não recuperar nada. a medida é uma possibilidade de você fazer uma negociação com esse devedor que está nessa situação, que está na situação pré-falimentar ou falimentar em recuperação judicial. São situações que aquele contribuinte não tem como fazer um pagamento na dívida, considerando que a dívida vem, ela cresce, a inadimplência faz com que incidam encargos na dívida, juros, multas, isso se acumula e, às vezes, fica impagável diante da condição econômica atual desse contribuinte. Vamos lá, a gente pode, deixa eu passando, assim, a gente tem algumas estimativas, eu posso depois até detalhar, mas, para a gente continuar aqui, eu vou prosseguir, explicando o que era a medida e, mais na frente, a gente pode fazer um detalhamento. Como disse o Leonardo, a gente pode ficar aqui até de madrugada, sem problema algum. Então, essa é uma outra medida. E um outro conjunto de medidas, eles estão destinados a dar um pouco mais de efetividade ao processo de execução fiscal, a cautelar fiscal, a um processo de execução fiscal, que, hoje em dia, muitas vezes, a gente tem lá um bem penhorado, mas a gente não consegue fazer com que esse bem vire uma arrecadação. Esse bem fica lá, às vezes, depositado num pátio de justiça, fica perdendo seu valor econômico e esse conjunto de medidas, que são alterações pontuais na lei de execução fiscal e na lei de cautelar fiscal, a gente pretende fazer uma aceleração e um incentivo a que esses leilões sejam promovidos até alienações por iniciativa da própria fazenda, ou seja, são alienações extrajudiciais autorizadas pela justiça na forma como prevê o CPC. A gente está trazendo isso para a execução fiscal e tentando incentivar e fazer com que aquele patrimônio que seja penhorado gere uma arrecadação de forma mais rápida. Então, esse é outro conjunto e isso é o que contém a nossa proposta. Então, ela suma isso e a gente fica aqui à disposição para conversar. Vamos lá. Nós vamos começar assim. Eu peço a todos que me enviaram todo mundo para poder perguntar. Só pergunte no microfone, por favor. Está bom? Tem um microfone do lado. Vamos fazer um aqui e um lá. Vou apresentar até a gente falar sobre isso. Está certo? Alô, boa tarde. a todos da mesa. Eu fiquei com algumas dúvidas, principalmente sobre o regime próprio de previdência dos servidores, porque eu acho que em relação ao INSS, ao RGPS, está mais ou menos claro. Por exemplo, a tabela 13, eu não entendi, na página 13, eu não entendi, porque hoje o... que eu procurei dizer que dependia da data que a pessoa ingressa no serviço público, porque hoje, por exemplo, o servidor que entrou depois de 2013 e tem o regime próprio, a complementar, ele paga 11% até o teto do INSS, não é isso? Tudo. E parece que agora ele vai pagar sobre o salário todo, é isso? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é o seguinte, não ficou claro, porque me pareceu que tem uma contradição nas tabelas. Em determinado momento, se fala em mínimo, tempo de serviço mínimo de 10 anos. Aqui está na tabela 19, está em... nova regra geral do RPPS, tabela 19. Tempo de serviço, 10 anos. aí você vai em uma outra tabela que fala da transição do RPPS, aí você fala em um tempo de exercício 20 anos para homens e 15 anos para... Não, isso é policiais. A tabela, a página 26, fala tempo de serviço público 20 anos para todos. Então, eu não entendi isso, por que uma está em 10 anos e a outra está em 20 anos. A terceira questão, que eu também não entendi direito, é no caso do benefício do BPC, o valor de R$ 400,00, ele está fixado em... não sei porquê, na própria Constituição, porque não parece que é o lugar certo para ser fixado um valor a ser pago de R$ 400,00 e não tem critério de correção monetária. Então, quer dizer, daqui a 10 anos você vai ter que alterar a Constituição para atualizar o valor dos R$ 400,00. Como é que é isso? Como é que é isso vai... Obrigado. Ok, eu vou responder a primeira e a terceira perguntas e o Rolim responde a pergunta do regime próprio, tempo mínimo de atividade como servidor. Em relação à alíquota, o seu raciocínio está correto em relação à parte de limitação ao teto. Vai funcionar a alíquota do servidor exatamente como ela funciona hoje para o regime geral. Ela só incide até o teto do regime geral. Então, mesmo que o servidor ganhe um valor maior de salário ou de remuneração, a alíquota dele sempre fica limitada ao teto do regime geral. Então, para todos esses servidores que estão hoje vinculados à previdência complementares e têm o seu benefício limitado ao teto do regime geral, as faixas e as alíquotas e o cálculo vão ser exatamente o mesmo do regime geral. Hoje, as alíquotas do regime próprio, normalmente, elas não são escalonadas como são no regime geral. O regime geral hoje é 8, 9, 11. Normalmente, os regimes próprios são sempre 11. Se buscou fazer também uma justiça em relação àqueles servidores, principalmente servidores de estados e municípios que ganham muito pouco, que ganham próximo do salário mínimo. Hoje, eles pagam exatamente a mesma alíquota que uma pessoa que ganha 30, 40 mil reais. Então, tal como vai acontecer no regime geral, se reduz o início da alíquota e ela vai subindo gradualmente conforme a renda vai aumentando. Mas, sim, há limitação ao teto, tanto para o regime geral como para o regime próprio. É que a tabela simplesmente funciona com base em relação ao salário de contribuição. Então, tem que ficar claro ali que, na verdade, seria a faixa salarial tomada como salário de contribuição, mas você tem razão. Não é o salário. O salário não é usado para o regime geral, não é usado para o regime próprio para aqueles que já migraram do sistema e continuará da mesma forma. Para aqueles que não migraram, não se aplica teto do regime geral, tanto para aqueles que têm direito à integralidade e paridade como para aqueles que ingressaram após 2003 e já não têm direito à integralidade e paridade, mas os benefícios não são limitados ao teto. É calculado em cima da média, mas sem limitação ao teto. Para esse grupo é que serve essa tabela. para todos os servidores que não migraram para o BPC. Exatamente. A tabela completa vale só para aqueles que... Exato. Em relação ao terceiro ponto, que é o ponto do BPC, a Constituição, ela só está no texto definitivo da Constituição que a pessoa com mais de 70 anos vai ter direito a um salário mínimo. O valor inferior, inclusive, se vai ter mais de uma faixa ou não, é uma questão que vai ser delegada para a lei. o que a Constituição já está fazendo é antecipando que até que venha essa lei vai haver um benefício no valor de R$ 400 para a pessoa que tem mais de 60 anos. Mas isso tudo vai poder ser modificado posteriormente por lei. O único ponto que não vai poder ser modificado por lei, eu confiro já, eu acredito que ficou lei ordinária. Poderia ser por medida provisória. Os 70 anos, salário mínimo aos 70 anos, isso sim é uma garantia constitucional que permanece. Bom, Ribamar, sobre a questão da regra de transição do servidor, então, para utilizar a regra de transição e, consequentemente, se aposentar mais cedo e com regras diferenciadas, o servidor precisa ter 20 anos de serviço público. Já na regra normal, a exigência é de 10 anos de serviço público. Como nós falamos antes, a regra de transição do servidor público, ela exige mais do que na regra normal em função de você estar dando algo que na regra normal ele não teria. A regra geral do servidor público, 62 anos para a mulher, 65 o homem, essa é a regra geral definitiva, se quiser se aposentar antes, isso, tem que ter 20 anos de serviço público, além de ter aquela idade mínima de 56, 61, depois passa para 57, 62, e, além disso, os pontos que começam em 86, 96. Tem que ser todos em conjunto. Só complementando, é lei ordinária mesmo para assistência social, lei complementar são só os principais critérios do regime geral. Minha geral da DOCA do Globo, secretário Rolim, vocês apresentaram uma proposta muito abrangente que mexe com todo mundo. Eu queria saber que desse conjunto de medidas, o que vocês podem abrir mão durante a negociação no Congresso, porque de lá sempre sai uma proposta diferente. E agora que vocês apresentaram o texto, quais são os próximos passos? Como é que vai ser feita a articulação política, se vocês vão até as reuniões de bancados, o que os técnicos vão fazer a partir já dos próximos dias? Geraldo, nesse governo já está claro que se trabalha de forma diferente. A nova previdência foi concebida do jeito que entendemos que é o mais justo, que é o mais adequado. Como o Bruno colocou aqui os princípios, todos participam, quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos. Esse é o princípio da nova previdência. Agora, o Congresso Nacional é soberano, ele pode modificar o que ele achar que é adequado. Quanto à negociação política, aqui na mesa somos técnicos, é a área política do governo que vai definir como será feita as discussões políticas com o Congresso. Ou seja, o princípio não dá de abrir mão de nada. O Congresso é soberano, ele vai decidir o que ele acha que é melhor para a sociedade. entendemos que a nossa proposta é uma proposta justa, adequada e que vai no encontro dos nossos objetivos de uma previdência sustentável e justa para todos. Queria fazer uma pergunta ao Dr. Rolim. O ex-presidente Michel Temer tentou desvincular o mínimo dos benefícios assistenciais na proposta que ele enviou e isso não foi aprovado pelo Congresso e até no relatório isso já foi alterado no relatório da Comissão Especial. Por que vocês acham que dessa vez isso vai ser aprovado? E a minha outra dúvida é que na PEC mesmo, no texto da íntegra da PEC no sistema, vocês mostraram uma economia de R$ 4,5 trilhões em 20 anos, isso sem os militares. Eu queria o número completo para a gente conseguir comparar com o 1.1. Por favor. Bom, em primeiro lugar, os benefícios assistenciais continuam vinculados ao salário mínimo. Não há nenhuma alteração ao BPC para a pessoa com deficiência e em relação ao idoso, ao contrário, estamos antecipando o benefício. em relação ao regime geral, da mesma forma, o benefício que substitui o salário continua indexado ao salário mínimo, inclusive, quando vier a ser criado o regime de capitalização, também terá garantido o salário mínimo. Posso ir? Oi. O que foi atualizado dos 4 bilhões de meio? Eu não tenho o número aqui, separado. Oi. Marcelo Corrêa, do Jornal Globo. Primeiro, eu vou tirar uma dúvida em relação às alíquotas para os servidores. O secretário Rogério Marinho falou que a faixa máxima seria 22%. O secretário Rogério Marinho aqui, não tinha visto. Lá na Câmara, tinha falado a faixa máxima em 22%, na apresentação essa faixa máxima seria em 19%. É 19 ou 22 em outro ponto, a PEC fala em várias leis complementares que vão regular pontos no futuro. Eu queria saber exatamente quantas leis complementares acessórias à PEC vão ser encaminhadas e quando vão ser encaminhadas. E só uma terceira, em relação ao benefício assistencial, como foi definido, até foi a pergunta de alguns colegas aqui, como foi definido esse valor de R$ 400,00, baseado em que? Vocês não acham muito pouco para essa antecipação? Muito obrigado. Bom, acho que dá para responder já que eu fui citado. Bom dia a todos. Obrigado. Realmente, eu sou o menorzinho do que os outros aqui. Bom, em relação à questão da faixa, ela realmente é 22%, só que ela tem a mesma metodologia do imposto de renda. Então, dentro desse escalonamento, você tem uma redução em função de exatamente o quanto você ganha. É a mesma metodologia? Não estou falando da alíquota efetiva, estou falando da alíquota nominal. Na apresentação, o máximo é 29%. 22%, acima do teto é 22%. A alíquota efetiva. A alíquota efetiva. Não, não. A alíquota efetiva. É porque eu não vi a apresentação. Na faixa, na faixa que supera R$ 39 mil acima do teto é 22%. Só que a alíquota efetiva de quem ganha acima disso vai ser um conjunto das alíquotas de cada faixa. Você entendeu? Então, a alíquota efetiva para quem ganha exatamente R$ 39 mil é aquela que está na apresentação. Para quem ganha acima disso, além do que já foi tributado anteriormente, naquela faixa acima de R$ 39 mil vai ser 22%. E essa tabela é ordinária, não é excepcional. na faixa que supera R$ 39 mil até R$ 39 mil vai ser aquela escadinha que o Felipe mostrou. Como é que acontece esse reajuste dessa vez? Pessoal, o microfone, senão, alguém não consegue ouvir. Por favor, vamos abrir a ordem. Aqui, boa tarde, aqui no meio, Bernardo Caranda, Folha de São Paulo. Tem algum... Quer terminar ali primeiro? A outra pergunta do Marcelo foi se o valor era muito baixo, não foi isso, do BPC? E as leis complementares. As leis complementares serão enviadas à medida que houver a necessidade. A lei, talvez, dá para quantificar quantas leis complementares. Por exemplo, a questão da capitalização. Vai ser constituído um grupo de trabalho para se refinar o processo, até porque você tem que ter um processo de transição. Existe uma questão tributária envolvida, então, não dá para a gente fazer de chufre. Tem que haver um grupo de trabalho para poder fazer a lei complementar. Quantas leis complementares você tem ideia de quantas? Tem, Felipe? Pode ser uma para o regime geral, outra para o regime próprio. Então, a princípio, não há um número específico de leis complementares. O valor que você falou do BPC, se é pouco. É bom lembrar que nós temos os registros do LOAS e do Bolsa Família, então, esse recorte de pessoas que recebem, por exemplo, o Bolsa Família acima de 60 anos, 60, 65 anos, eles recebem aproximadamente 130 reais por mês. Então, nós estamos antecipando 400 reais, quase duas vezes e meio o que eles já recebem hoje. Então, não é pouco dentro da realidade deles. não vai poder acumular. Ele vai optar. Bolsa Família. Mas a média que ele recebe hoje é 130 ou 129 reais por mês. Então, vai ser duas vezes e meio aproximadamente o que ele já recebe. Dentro da realidade dele, não é pouco, não é 150% a mais em média. Como é? Eu não entendi. A lógica dessa antecipação é justamente para permitir que se supere esse impacto de se adiar mais o recebimento do salário mínimo. E também pelo fato do seguinte, você tem, de fato, na realidade, os pobres que contribuem hoje para o sistema previdenciário no Brasil, que são a imensa maioria, mais de 20 milhões de brasileiros que têm uma alíquota hoje de 8%, que vão ter menos de, vão baixar para 7,5%. Esses já se aposentam com 65 anos e meio. 65 anos e meio. Então, esse cidadão vai dizer, estou contribuindo para o sistema previdenciário durante 20 anos para poder me aposentar com um salário mínimo aos 65 anos e vou competir com alguém que não vai contribuir com nada e vai se aposentar com a mesma idade que vou me aposentar na contribuição. Então, a ideia é você não fragilizar o regime de contribuição, porque, ao fim e ao cabo, toda a sociedade brasileira paga a assistência, que é um dever moral do Estado e da nação. A sociedade fez um pacto moral de abrigar, de dar um provimento, de dar uma condição financeira àqueles que nada têm. Esse é um pacto moral que nós temos, sociedade e governo. Agora, isso precisa ficar claro para a sociedade. Hoje, não há nitidez entre o que é assistência e o que é previdência. Os nossos assessores aqui já devem ter colocado para os senhores que a receita corrente líquida do governo federal, 64% dela, a despesa do governo federal, é assistência e previdência. Então, nós estamos deixando claro essa separação contábil e quanto custa a assistência para o conjunto da sociedade brasileira. E, ao mesmo tempo, a gente não pode fragilizar o regime contributivo porque, ao fim e ao cabo, é essa estrutura que paga a contribuição, desculpe, a aposentadoria e os benefícios daqueles que contribuíram e também ajuda na questão da assistência daqueles que não têm a mesma condição laboral que a maioria das pessoas têm. É bom lembrar que nós temos 105 milhões de pessoas, 105 milhões de pessoas na força de trabalho. Talvez 55 milhões têm contribuição para a previdência social. São 34 ou 35 milhões de carteiras assinadas, CLTs, 10 a 11 milhões de funcionários públicos. Os demais são PJs, microempresas e autônomos, que contribuem efetivamente. Então, a metade dos brasileiros da força de trabalho não contribui. e essas pessoas, quando tiverem 65, 70 anos, vão ter que ser ajudadas pelo Estado brasileiro. Então, a gente tem que ajudar essas pessoas. É um pacto moral que nós temos. Agora, nós não podemos, ao mesmo tempo, ajudar e fragilizar o sistema contributivo. Aí, quebra e não se paga nem aposentadoria nem assistência. Eu não entendi. Isso, da idade, na verdade. Porque a gente está antecipando em cinco anos, é bom lembrar. Aqui, secretário. Boa tarde. Eu tenho algumas dúvidas. A primeira, capitalização, quando se fala em capitalização optativa, quer dizer que ela vai ser, como o ministro Paulo Guedes já indicou, ela vai ser atrelada à opção do novo modelo trabalhista? da carteira verde e amarela? E aí, acrescentando a isso, eu queria saber se a indicação da criação da carteira verde e amarela está prevista na PEC. E aí, tem mais duas questões. O que significa esse fim da DRU na Seguridade Social? Que vocês falaram. Qual o impacto disso? E, sobre os servidores, os servidores que entraram antes de 2003, eles têm uma transição ou eles vão ter que cumprir a idade mínima assim que a PEC for promulgada? Bom, primeiro, todo mundo que tem regra de elegibilidade não tem problema, já pode se aposentar, não vai ser alcançado pela PEC. Depois, quem está antes de 2003 continua tendo a condição da integralidade desde que alcance os 6562, 6562, porque 6562, de imediato, sem transição. Mas, quando a pessoa está muito próxima e as regras forem ruins, tiveram de alguma mais complicada, eles podem utilizar o fator previdenciário com 50%, não é isso? Não, no regime geral, não possivel, está certo. A primeira pergunta sua, qual foi? Sim, capitalização, a carteira verde e amarela, está certo. Em relação a DRU, o Filipe vai responder, mas eu vou responder a questão da capitalização. A capitalização está prevista na PEC, como vocês já foram orientados a respeito, vocês já falaram aqui a respeito, nós fizemos a abertura, mas nós não falamos aí da carteira verde e amarela na PEC, vocês já viram toda ela, não está falando. Porque qual é a ideia do projeto? Nós estamos fazendo uma abertura para, através de uma lei complementar, termos os detalhes de como vai ser aplicado na prática o sistema de capitalização individual. Nós sabemos que o regime de repartição aqui ou em qualquer lugar do mundo em algum momento não dará certo, então nós estamos organizando o sistema atual, mas daqui a 20, 25 anos haverá necessidade, provavelmente, de uma nova reforma. Então, a ideia da equipe da economia é apresentar um modelo novo consertado, esse modelo antigo. Esse modelo novo, ele vai ter, nós vamos ter a oportunidade de nos debruçarmos sobre ele, escutando especialistas, tendo calma em relação da elaboração do projeto porque há uma transição envolvida, nós não podemos simplesmente mudar de um modelo para o outro sem permitir que esse modelo que permanece, que permanece, tenha vitalidade, tenha saúde ao longo dos próximos anos, dentro de uma perspectiva atuarial. Então, a questão da carteira verde e amarela, nós vamos implementá-la, mas ela não está prevista na PEC. A ideia é que a opção da capitalização não seja apelada à categoria de amarela com a lei não está explicado? Não, só como ideia, na verdade, a ideia, o que nós colocamos na PEC, não como ideia, mas de forma assertiva, foi que vai ser permitida a opção para que não seja uma situação coercitiva, ou seja, o cidadão que vai ingressar no mercado de trabalho a partir da prolongação da PEC, bem claramente, é para aqueles que ainda não estão no sistema, quem está no sistema vai ficar no sistema de repartição ou repartição híbrida que a gente já tem. Então, aqueles que irão entrar terão a opção, ou vão para um sistema ou vão para outro sistema. Mas não tem a vinculação com a HG? Não, pode acontecer, é uma ideia, quando houver esse trabalho feito na lei complementar, isso vai ser constituído uma comissão para se debruçar sobre o tema e apresentar uma proposta, isso pode até vir a acontecer, mas não está determinado que vai ser assim. não há obrigação de ser dessa forma. Sim, até porque a previsão da lei complementar está na PEC, então tem que ser aprovada a PEC para fazer a lei complementar. Ele vai falar aqui sobre o aspecto da DRU. A DRU foi um instrumento criado no começo dos anos 90, ainda no governo Collor, tinha outros nomes e desde então foi mantido no texto constitucional. A ideia da DRU era permitir flexibilidade orçamentária. Se defende que o orçamento no Brasil é um orçamento muito rígido e a ideia da DRU era permitir que você tirasse dinheiro do orçamento da Seguridade Social, que é segregado do orçamento fiscal, e também colocasse, vice-versa, como funciona hoje, recursos do orçamento fiscal na Seguridade. Em períodos de superávit que já acabaram, já faz um bom tempo que o Brasil não tem superávit na Seguridade Social, a DRU poderia significar retiradas efetivas de recursos arrecadados para a Seguridade e serem alocados no orçamento fiscal. Como as despesas da Seguridade há muitos anos já superam o valor da arrecadação das contribuições sociais, hoje, necessariamente, o Tesouro tem que aportar recursos para continuar pagando as despesas não só de Previdência, mas de Assistência e Saúde. A DRU nunca incidiu sobre as contribuições previdenciárias e o que a PEC está fazendo é dar o mesmo tratamento que existiam para as contribuições previdenciárias para as demais contribuições, por exemplo, o PIS-PASEP. Então, nenhuma contribuição da Seguridade Social agora vai poder ter valores desvinculados para o orçamento fiscal. Na prática, não vai mudar nada em relação à deficiência financeira da Seguridade Social, pois hoje ela não consegue arrecadar o valor suficiente para pagar as políticas de assistência social, previdência social e saúde. Mas, por uma questão de transparência, que foi um dos princípios que foi colocado, ter bastante transparência em relação ao que se arrecada para as políticas de Seguridade Social e o que se gasta para as políticas de Seguridade Social, citei bem claro que nenhum valor de contribuição vai poder ser desvinculado para o orçamento fiscal. Então, hoje, em termos práticos, nada vai acontecer, mas, eventualmente, se em algum momento a Seguridade Social se reequilibrar e os recursos forem superavitários, esses recursos não vão ser utilizados pelo orçamento fiscal. Só para complementar, a ideia aqui é justamente dar a maior clareza possível na contabilidade e junto à sociedade. nós não temos nenhuma preocupação com a questão contábil em si, porque, como disse aqui o Felipe, hoje a DRU praticamente deixou de ser eficaz na execução orçamentária, mas isso se viu para discurso de narrativa durante a tramitação do projeto anterior, se dizendo que se mantivesse a DRU, se retirasse a DRU, aliás, haveria superavit na Previdência, o que é uma absoluta inverdade e a gente vai deixar isso muito claro na questão contábil. Oi, boa tarde, Cláudia, Bom Tempo, TV Globo. Eu vou fazer três perguntas só para esclarecer mesmo aqui. Está tendo muita dúvida sobre a regra geral do RPPS. Na verdade, está subindo para 25 anos, é a diferença em relação à regra geral de todos. Agora, para fazer o cálculo do pagamento, o pagamento de partida deles já é com, não é com 20 anos, claro, então eles apartem de 70% do benefício do que eles teriam direito. É isso, posso falar assim? Pode repetir que acho que a gente ficou numa dúvida aqui. É porque, assim, a gente tem que fazer algumas simulações. Você está falando de 25 o quê? Não é 20 anos a contribuição? Não, porque a regra geral do RPPS passa a ser 25 anos de contribuição, o tempo de contribuição. Mulheres, 62, 65 homens, e aí tem aqui 25 anos de contribuição, é a regra proposta. Essa tabela aqui da página 19. Só para esclarecer, então, o tempo mínimo de contribuição do servidor na regra geral é os 25 anos. mas em relação à regra de cálculo, se optou por colocar a mesma redação do regime geral considerando os 20 anos e os 60% como base. Mas como ele precisará ter 25 anos, necessariamente ele já vai partir de 60% mais 10% e mais o que exceder depois. Mas é só, foi uma questão de opção em relação à técnica e estabelecer esse valor. Aí, a partir da promulgação da PEC, é claro, a gente vai ter as regras de transição em vigor e o sistema de pontos que vai abarcar mais gente, ele vai ser apenas uma regra de acesso e não de cálculo de benefício. Então, eu posso assumir que vai existir então só um jeito de calcular benefício a partir de então, a partir da promulgação da PEC, que é esse quadro aqui da página 18. Para tudo, para todas as pessoas. Agora, e o pessoal que entrou do serviço público, que entrou, que tem direito não só à integralidade e à paridade também? Hã? Até 2003. Exatamente, esse pessoal que entrou antes, para eles também vale esse cálculo. Se quiseram esperar até 65, 62, eles vão ter integralidade e paridade. E paridade também? Também. Legenda Adriana Zanotto